E aí pessoal, estou aqui na divisa entre os municípios de Guarabira, que é pra lá, e Munungu, que é pra cá. Agora o mais interessante é isso aqui, ó. Isso que é o mais interessante e meio ridículo, alguém fazer uma coisa dessas. Tem o nome ali, Munungu, bicharam. Interessante, mas ainda que do outro lado ali também, tá do mesmo jeito. Ó, estou dentro do território de Munungu agora pessoal. Ó só, olha o que fizeram aqui, que coisa. Munungu, riscaram. Que coisa horrível isso galera. Tem um açude aqui bem grandão, é tipo uma barragem. Eu sempre quis filmá-la, depois eu vou subir o drone aqui. Naquela parte ali. Então a moto está na parte de Guarabira e aqui eu estou em Munungu. Então eu vou seguir pra Mari, aí Sapé, Riachão do Poço, que é a cidade mais longe. Na volta Sobrado e entre Mari, entrando no tremo, vai pra cá, Caldas Praia. É isso aí, volto já. Pessoal, olha aqui ó, mais uma placa. Limite de municípios, Mulungu pra lá e Mari pra cá. Que é justamente onde eu estou, bem próximo pessoal, da cidade. Olha aí pessoal, estou entre os limites de municípios, Sapé e Sobrado. Pra lá é Sapé, pra cá é Sobrado, olha aqui ó. Sempre é assim galera, sempre o mato cobre, o pessoal não faz a revisão, não limpa. O acostamento do mesmo jeito, infelizmente. Ó, olha o mato aí cobrindo. É assim. Pode entrar o governo que for que é assim galera. É difícil eles limparem. Então eu vou pra passar em Sobrado, na cidade de Sobrado, aqui perto. Primeiro eu vou na mais longe, que como eu falei, é a cidade de Riachão do Poço. Fala pessoal do YouTube. Cheguei aqui na entrada da cidade ó. Riachão do Poço, pra lá. Na verdade eu vim dali ó. Vim da cidade de Sobrado. Aí não entrei aqui, eu desci aqui ó. Estacionei a moto, girei a moto pra cá. E agora, vou seguir pra lá. Pra essa cidade aí, Riachão do Poço. É a primeira vez. Então eu vou ligar aqui a câmera GoPro. Tá aqui no suporte de peito. E vou filmando um pedaço da estrada. Um pedaço da estrada até lá. Beleza? O pessoal aqui passa aqui no voado hein. A velocidade maior do mundo. Ixi, é perigoso aqui galera. É perigoso. E aí, é perigoso aqui. E aí, é perigoso aqui. O cartão de memória tá dando defeito, galera Eu achando que era a bateria Mas não Tá dizendo que eu tenho que atualizar o cartão de memória Tá travando o vídeo Tá parando Na verdade o vídeo Mas atualizar cartão de memória não se atualiza Até onde eu sei E esse cartão que eu utilizo na câmera É um cartão muito bom Essas câmeras GoPro Elas não aceitam qualquer tipo de cartão não Tem que ser um cartão específico E um cartão original E esse que tá na câmera É o SanDisk Extreme Pro É o melhor que tem E tá dando problema de gravação Não dá pra entender isso E aí E aí Vamos lá. 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 O centro é lá embaixo. O centro é lá embaixo, né? É, só pegar aqui. Não o ovo. Chegar ali já... A igreja principal fica por onde? O centro é lá embaixo. Obrigado. Valeu, valeu. Aqui já é a cidade mesmo, galera. O rapaz ali disse que é um ovo. Pequeno. Faça isso não, homem. Não tem nem se da sua cidade, não. Vou subir o drone ali, pessoal, de frente da igreja. Como eu sempre falo, fiz em várias cidades, sempre buscando subir o drone da catedral, da matriz, da igreja principal da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez, pessoal, na cidade de Riachão do Poço, Paraíba. Daqui para Guarabira fica, distante, aproximadamente 60 quilômetros. Aqui estádio Municipal, o Santiago. Estádio Municipal, o Santiago está escrito aqui. Não sei se essa é a igreja principal da cidade. Aqui parece ser o centro da cidade. Bom dia. Bom dia. Essa igreja aqui é a principal da cidade? É a Católica. É a Católica. O cemitério aqui fica para onde? É a Católica. 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 É a Católica.